Vamos lá, sem sombra de dúvidas, o momento que a gente está passando é um momento extremamente desafiador. Então, muitas pessoas com insegurança, com incerteza sobre como é que vão ser os próximos dias, nossas próximas semanas, eventualmente até nossos próximos meses. Nesse momento, o que a gente precisa fazer é focar naquilo que a gente pode controlar. E vamos pensar nós, cirurgiões dentistas, qual é que é o nosso panorama hoje, que a gente tem para agora e possivelmente para essas próximas semanas. Os atendimentos odontológicos, eles foram restritos apenas àqueles atendimentos de urgência e, claro, seguindo rigorosíssimos padrões de biossegurança, além daqueles, inclusive, que a gente costuma seguir já no nosso dia a dia. Ok. Desde o início do Endolovers, eu já publiquei dezenas de vídeos, dezenas de dicas a respeito de atendimento de urgência aqui para vocês. E isso porque Endolovers, ela existe para ajudar vocês profissionais e para ajudar os pacientes que vocês profissionais atendem e ainda vão atender. E o fato é que o cenário de um possível aumento do número de casos de atendimento de urgência, em função de toda essa modificação da dinâmica de atendimento nos consultórios, ele pode trazer mais dúvidas, ele pode trazer mais insegurança no momento que o profissional for realizar esse tipo de atendimento. Vamos pensar, vamos tirar um pouco de contexto de pandemia de coronavírus e pensar no atendimento de urgência normal ali, nosso de cada dia. Já é um atendimento com uma atmosfera mais estressante, porque você tem um paciente que é muito mais desafiador, pacientes que sentam na cadeira do dentista em maior ou menor grau, eles invariavelmente têm alguma ansiedade, algum medo, algum receio. Quando esse paciente está com um quadro agudo de dor, essa ansiedade tende a se exacerbar de forma exponencial. Então você como profissional, você tem que manejar esse paciente que está muito mais ansioso, que ele realmente está com um quadro de dor bastante severo, um paciente que provavelmente vem de uma noite mal dormida, vem se alimentando mal, vem se hidratando mal, e você tem que manejar tudo isso e ainda dar conta de fazer o que tem que ser feito para tirar a dor daquele paciente. Ou seja, você tem todo um desafio técnico ainda à parte que é esperado que você dê conta. Isso por si só, então, torna o atendimento de urgência um atendimento muito mais desafiador do que um atendimento eletivo. E se você somar tudo isso ainda, essa carga emocional e física extra em função da pandemia de coronavírus, a gente tem um quadro de desafio extremo, certo? No atendimento de urgências. No entanto, o que eu estou aqui para dizer para vocês é que vocês não vão passar por esse desafio sozinhos. A Indolover está constantemente trabalhando e constantemente pensando sobre como ajudar ainda melhor cada um de vocês. E foi por isso que eu mesma reuni pessoalmente mais de 60 dicas de atendimento de urgência, organizadas, preparadas numa página especialmente para esse momento, para ajudar você da melhor forma, de maneira 100% gratuita. E para acessar essas dicas é só você acessar o site que está aqui, que vai aparecer para você aqui nesse vídeo. Se você não quiser digitar, manda um direct aqui para mim, no Instagram do Indolover, que eu repasso para você. E você segue para a página com as dicas, onde você pode, inclusive, compartilhar essas dicas com os seus colegas. É essa parte que eu peço para você, cada um tem que fazer a sua parte. Então, quanto mais você conseguir fazer esse vídeo rodar, essas dicas rodarem, essa task force realmente ir para frente, mais colegas podem ser ajudados. E isso você pode estar fazendo um grande trabalho nesse momento de uma crise tão intensa, ok? No mais, fica aqui o meu grande abraço para você. Fica o meu desejo que você foque naquilo que está sob o seu controle, que é o melhor que a gente pode fazer no momento. E vamos juntos, porque sem sombra de dúvidas, juntos nós somos muito mais fortes. Um grande beijo, um grande abraço de todo Indolover para vocês. E vamos juntos, porque nós somos muito mais fortes.